Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio aqui do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje eu tô aqui com um convidado bem bacana, com o Marcelo da banda Le Figaro, uma participação bem especial, valeu Marcelo, obrigado. Ô Daniel, prazer, meu. A gente já começou a bater papo aqui, a gente tá dez minutos já batendo papo aqui, já tava interessante, falei segura, vamos pro papo geral, né? Isso, vamos conversar com todo mundo, vamos dividir esse papo. Exatamente, tá com papo já o nível intelectual aí. Show, show de bola, show de bola. Marcelo, vou começar pela maior curiosidade. Certo. O nome. Ô bacana, eu gosto muito de falar dessa história. Que legal. Porque daí a gente acaba sempre matando a curiosidade de outras pessoas também, né Daniel? É sim. Então assim, olha, quando eu, em 1995, eu era um cantor dos festivais de música. Eu era um cantor que participava dos grandes festivais de música que já aconteceram no sul de todo o Brasil, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é o celeiro de grandes festivais de música. Na década de 80 e 90, nós fazíamos festivais assim, a nível de, como hoje acontecem os The Voices, assim. Caramba. Surgiram grandes vozes dessa época, inclusive algumas que fizeram grande sucesso. E eu era dessa geração. Eu vim desse momento. Então eu era um representante de Curitiba, que na época saía de Curitiba pra cantar no interior. Olha que interessante, ao invés do interior virar capital. É, você fazia o mesmo ponto. E saía assim, tipo, eu era um cara que na época comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, me descobri que... Já na música? Não, com 16 eu trabalhava, eu era um office boy e eu ia dizer isso, que estudava no Cefete e que já cantava nos karaokês de Curitiba. Na época ali dos 18 anos, tinha muitas casas de karaokê aqui em Curitiba, né? É, em 95 começou a surgir uma moda e eu sou de São Paulo, mas lá também nessa época. Exatamente. E vindo com uma... Era um lance que não era brasileiro, era um lance que era mais japonês mesmo. Os japoneses tinham essa cultura do cantar em karaokê, em playback, né? E os playbacks eram feitos com fita cassete. Então nessa época eu me descobri, eu já gostava de cantar, eu cantava desde os 5 anos de idade, mas quando a gente muda a voz, e se você não tem um acompanhamento muito grande dos seus pais, você vai deixando isso meio que de lado. Natural, né? Porque a tua voz é engrossa, de repente você vai cantar grosso, bem fino, né? Então assim, aí eu me descobri cantando novamente. Fui para o interior e lá comecei a ganhar festivais, fui um grande vencedor de festivais. Eu acredito, eu cantei nos festivais profissionalmente durante 7 anos e meio. Você falou que era um grande ganhador dos festivais, o que era esse... A premiação era grana, era grana mesmo. Era tipo assim... Não era estatueta inútil, não era só troféu. É tipo assim, eu fico imaginando que se eu falar do dinheiro de hoje, já é dinheiro bom hoje. Imagina na época. Tipo assim, cara, hoje eu cheguei a ganhar prêmios de 5 mil reais na época. Na época? Podia ser cruzados novos, mas era 5 mil. Cara, 5 mil hoje ainda é uma grana muito legal. Se você for pensar assim, Marcelo, quanto ganha um músico da noite? Hoje um músico de cerimônia religiosa, por exemplo, ele ganha 350 reais para tocar um casamento, para tocar uma cerimônia religiosa. É o mesmo valor, você vê como é diferente? É o mesmo valor médio que um artista ganha para tocar a noite toda, um músico de Curitiba. Ou seja, o cara vai lá, toca 7, 8 músicas em um casamento, em uma cerimônia. Oh, mas ele estudou música. Cara, o cara para tocar também uma guitarra também estuda muito, cara. São valores de... Então, imagina eu ganhar 5 mil naquela época. Isso em 90. Cara, isso hoje daria o quê? Uns 35. Cara, você entendeu? Era grana. Eu lembro que eu tinha tanto medo, às vezes, Daniel, que quando eu ganhava um festival, eram cidades pequenas e o cara via você pegar, pô, pegar lá com o checão desse tamanho. Cara, eu colocava, eu ia lá no balcão, conseguia trocar no caixa esse cheque na mesma cidade. E, cara, eu nem dormia na cidade, de medo, às vezes, de alguém bater na minha porta do quarto. Cara, quero a grana. Que idade você tinha, exatamente? Eu tinha uns 23 anos, 24 anos. Eu nasci em 69. Ah, tá. Então, assim, me descobri firmemente na música nesse período. Só que chega uma hora, como tudo na vida, que você começa a ser visado. Porque, assim, você tinha os cantores daquela região. Mas, como eu era um cara que ia em busca do prêmio, eu acabava... Já chamava atenção, chega, já chama atenção. Cara, eu acabava sendo visado. Então, assim, chegou uma hora que os próprios jurados, que não eram muito diferentes sempre, porque ele tinha que ter know-how para ser jurado. Então, você não tinha um 30, você tinha 10, você tinha 15, dispostos, às vezes, viajar 500 quilômetros para ser jurado de um festival. Então, de repente, comecei a ser visado. Aí, o jurado chegava para mim durante o dia e falava, pô, Marcelo, de novo. Você aqui outra vez, cara, pô, cara, vai conseguir tua carreira. Você merece mais que isso aqui, cara. Mas a grana estava valendo a pena. E realmente o festival... Eu perguntei da idade para saber se você tinha a cabeça de guardar o dinheiro ou você fazia... Porque eu com 23 anos com uma grana dessa, fatalmente, eu ia deixar o dinheiro na cidade. Ia ficar lá, na mesma noite. Eu era um cara assim... Eu nunca bebi, nunca fumei, nunca usei drogas. Eu sempre comento para todas as pessoas, assim, que eu acho que isso não tem nada a ver com música. Sim, sim. Música é algo muito diferente de todo esse lance. As pessoas contextualizam nesse sentido. Ah, eu tomo um pouquinho para me deixar melhor, cara. É igual agora que a gente está vendo nas Olimpíadas, a garotinha andar de skate, cara. Ou o Ferreira surfar, velho. Você viu que ele falou que a maior alegria da vida dele é estar na onda, cara. Cara, a minha maior alegria é pegar o microfone e cantar, cara. Não tenho que ter mais alguma coisa para complementar o meu canto. Apesar do dinheiro era bom, você não precisava ter a vida louca. Cara, exatamente. A minha vida é assim, cara. Você não foi pulado. Eu fui para casa, peguei e vim buscar o que eu queria, porque era uma meta. Eu fazia isso muito como objetivo. Cara, eu não ia fazer... Às vezes você ia daqui, por exemplo, e ia para frente de Pato Branco. Daqui a Pato Branco, no Paraná, dá 430, 460. Às vezes eu ia para frente ainda, na divisa do Paraná com Santa Catarina ou com a região uruguaiana ali. Porque o Paraná também tem uma divisão com o Rio Grande. Às vezes você atravessa uma perna, você vê um poste redondo de um lado e do outro lado você vê um poste quadrado. São dois estados diferentes, a mesma rua. Ah, que legal. É muito barato. Então, cara, eu tinha um objetivo. E eu ia em busca do meu objetivo. Mas o objetivo... Você conseguiu ser uma... Ainda mais nessa época? Sim. Que era o auge dos doidos da música? Você foi uma... Raro. Um diferencial. E eu acho que eu trouxe esse diferencial para depois. Porque o que a minha banda representou nos anos 2000. Entende? Eu consegui trazer essa... Primeiro eu trouxe uma cultura de cantar diferente, porque eu era um cantor comunicativo. E em Curitiba, você ia para o barzinho e o cara não queria ouvir você falar. Ele quer ouvir você cantar. E daí, quando eu trouxe essa coisa da comunicação, porque eu era um cara que cantava... Eu precisava em uma música, Daniel, nos festivais, dar o meu recado. Entendi. Já pensou você assim? Você aqui, no nosso podcast, você tem um minuto para falar tudo. Eu tinha três minutos para dizer, cara, eu sou o melhor. Eu sou o melhor dessa noite. Veio 50 a cantar, Daniel. Mas eu quero que você escolha a mim. Então, era um desafio, cara. É como você subir ali. Eu fico imaginando numa Olimpíada. Você vê aquela pessoa, ela tem um salto. Dá certo. Não tem duas chances. Cara, ela treinou quatro anos. Exatamente. É, cara, a gente tem que aplaudir de pé, né? Exatamente. É uma luta, cara. É uma luta de uma vida. Exatamente. Então, era assim que eu me sentia. Eu saía de casa com a minha... Só com o meu cobertor, às vezes, eu chego a dizer para os meninos da minha banda, cara, que eu dormi no banco da rodoviária. Porque, assim, eu chegava numa cidade pequena. Chegava de Curitiba numa cidade pequena, quatro e meia da manhã, vamos supor. E o ônibus para ir para a minha cidadezinha que eu ia cantar, por exemplo, Abelardo Luz. Lá em Santa Catarina, uma cidadezinha pequena, o Romelândia, como eu cantei. Cara, tinha ônibus às oito horas da manhã. Nossa, tinha que ficar... Entendeu? E eu tinha que ficar ali na rodoviária, cara. Então, isso serviu de muita experiência para mim de vida. Sim. De valorizar. E foi disciplinando, cara, né? De valorização. De valorizar. Construindo caráter no caminho, né? Construindo um caráter. Construindo um caráter. E eu acho isso muito legal. Então, foi nesses festivais que veio um dia um convite de uma cidade chamada Vitorino para me representar a cidade nos festivais. Ser o cantor da cidade. E eles passaram a me patrocinar. Olha que legal. Tá, mas vem cá que eu te interrompi. Daí é onde eu vi o nosso da banda. Ah, tá. Porque o meu jurado começou a te... É, ele chegou... Cara... Você de novo aqui? Pô, cara. Você de novo aqui? Daí o que aconteceu? Eu falei, cara, eu preciso sair desse negócio. Eu já era patrocinado. Então, eu já estava num outro nível. E daí foi numa festa dessas de festividade de cidade que pintou um lance assim. Eu era um representante e morava em Curitiba. E eles estavam numa gincana. E eles precisavam de um jornal francês. Traga uma... Traga um jornal. Um jornal francês. A gente quer um jornal francês. Daí eu descobri aqui em Curitiba que a França só tem dois jornais. Cara, o Brasil tem quantos, cara? É. Agora está meio caído, mas naquela época tinha uma coleção. E eles têm dois lá. Eles têm o Le Monde e o Le Figaro. Ah. Aí foi quando... Cara, eu gostei desse nome Le Figaro. Mas como é que você achou esse jornal nessa época? Então, eu fui para um sebo. Ah. Fui para um sebo. Fui nos sebos em Curitiba. Chegava lá no cara do sebo e falava... Cara, você tem algum jornal em francês? Não tinha, né? Outro não tinha. Aí achei um sebo aqui em Curitiba. Otimista, porque eu nem ia pintar. E achei os dois ainda. Cara, eu tenho sim. Tenho os dois aqui. Aí peguei e falei... Cara, eu quero comprar os dois. Porque também eu estava numa gincana que... Olha o que era legal. Lembra que uma época tinha os gincaneiros? Cara, tinha... Isso virou uma época em Curitiba e no Brasil. Também que era uma moda, cara. Você ganhar a gincana. Tanto que naquela... Ainda Silvio Santos teve uma época em que ele fazia o Cidade contra Cidade. Hum, é verdade. Isso. Então, foi num patamar assim que eu participei de gincanas contra Cidades contra Cidades. E daí eu levei os dois jornais. Só que me encantei pelo Le Fígado. Daí quando eu fui formar a minha banda... Porque que mudou. É porque daí o jurado começou a pegar no meu pé e falar... Cara, não queremos... Nitidamente dizendo assim, Marcelo... Tá na hora de você voar mais. Você continuar aqui, nós vamos queimar você. Porque nós temos que dar oportunidade. E agora hoje, olhando por uma outra lente, o mundo das oportunidades. Você tem que ficar num barco até esse barco ainda ser desafio pra você. Depois você tem que pular. Exatamente. Pra dar oportunidade pra novos. Exatamente. Assim é o barzinho. Ou o Marcelo não canta mais em barzinho. Eu tive meu tempo do barzinho. Eu preciso agora dar oportunidade pra novos artistas estarem no barzinho. Exatamente. Porque o bar é o grande celeiro de artistas. Ele é onde forma o caráter e a personalidade de um artista. Exatamente. Porque o cara vai tocar... Agora, depois... E o cara, dono do bar, não pode te pagar uma grana grande. Ele não consegue cobrar. Se ele cobrar a couvert, o cara acha muito. Assusta. Se ele tentar tirar na bebida de você, às vezes você acha que a bebida tá muito cara. Então ele também não consegue pagar muito. Então, mas é a tua oportunidade. E dali você tem que partir pra coisas maiores. Então eu tive a escola dos festivais. E nele eu me profissionalizei musicalmente. Fui pra escola de música, amadureci, fui postar a voz, fui fazer voz aprendendo com o piano pra você ter respiração. Aprender a cantar com diafragma. Fui estudar pra ser melhor. Porque eu ia pra um concurso, né? Então eu tinha que ser bom, né? E depois fiquei sete anos e meio, ganhei tudo que os festivais podiam me dar financeiramente, como profissional. Eu já era o Marcelo, só que eu não era o Marcelo Le Figaro ainda. Eu era o Marcelo e Gino, que é o meu sobrenome. Tanto que nas reportagens vinha. Marcelo e Gino vence mais um festival. Eu descia na cidade, já vinha o cara me entrevistar. Marcelo, o que você vai cantar hoje? Então, assim, eu fiz o início da minha trajetória. Vim pra Curitiba, formei minha banda, mas tava com o pézinho no festival, porque tinha medo da banda não dar certo. Ah, e como é que foi? Você começou... O que você focou? A tua banda ia ser o quê? Então, isso é muito legal. Então, assim, eu... A minha banda começou por causa de um festival. Olha, quando eu comecei a pegar no meu pé, eu cheguei num festival que era o cara, porque eu demorei pra me inscrever no festival, porque eu ficava escolhendo. Cara, pra que lado eu vou? Ah, você já tava numa fase de escolher. Numa fase, porque às vezes tinha dois festivais da mesma data. Pra que lado eu vou? Aí demorei pra me inscrever no festival de Aralcária, que tem até hoje esse festival, chama-se Festicar. É um festival muito bacana. Revela muitas pessoas do meio artístico, em várias categorias, sertanejo, popular, gospel. É um festival bacana que tem Aralcária. Aí eu fui me inscrever, eles falaram, não, Marcelo, agora a inscrição não dá mais. Você perdeu? Eu falei, não, mas tá aqui a data. Eu tava dentro da data. Não, mas é que a banda precisava das músicas antes pra tirar. Agora só se você trouxer a sua banda. Foi aí que rolou a banda. Olha que bacana, cara. Você vê como Deus prepara tudo na vida da gente. E pelo jeito tinha pouco tempo. Muito pouco tempo. Você tinha que montar uma banda rápida. Tipo, em uma semana eu tinha que montar a banda pra eu me apresentar. E você veja, eu ia ter. Se eu me classificasse e ganhasse, o mesmo cachê de um cara que ia cantar com a banda que eles tinham contratado para tocar para todos. Puta, que moda. Então você vê como... Mas eu digo assim, como Deus prepara. Porque dali em diante, eu fui atrás dos músicos, porque as músicas que eu cantava não eram músicas muito populares do rádio. Elas eram desafiadoras. Eram músicas pra você realmente impactar. Então eu escolhi naquela época com a música cantada pelo Moacir Franco, mas era uma versão do Lamartine Babbo, uma versão do Astor Piazzolla chamada Balada para um Louco. Era uma música muito tocada no teclado, era como se fosse um prelúdio. Aquelas músicas que... Como se você estivesse num circo de um picadeiro. Saca? Aquelas coisas que você começa a música, a música para e o palhaço começa. Tanto que nessa música eu me vestia de mendigo para cantar. Vou cantar um pedacinho para você, Daniel, para você sacar a música, você viajar na música. Imagina assim, um cara atrás do palco, chamar lá Marcelo para cantar, de Curitiba, daí não era mais de Curitiba, era de Vitorino, Balada para um Louco. Não aparecia ninguém no palco, porque eu começava a cantar. E ainda não tinha microfone sem fio na época. Eu começava a cantar lá de trás, com microfone com fio enorme. Num dia desses, ou numa noite dessas, sem nenhum som, só vozes. Você sai andando pela sua cidade, ou pela sua rua, ou sei lá, pela sua vida. Quando, de repente, por detrás de uma árvore, apareço eu. Aí que eu falava. Ah, que legal, cara. Todo vestido de mendigo. Mescla rara de penúltimo mendigo e primeiro astronauta por os pés em Vênus. Aí que o cara da teclada começava. Agora eu estou entendendo que você está falando de ter os três minutos para dar o recado. Daí, numa época, começava a cantar dele. Louco, 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 foi o que me disseram quando disse que te amei. Então eram músicas impactantes. E assim, eu conheci minha banda. Nesse dia, no primeiro dia desse festival, fiquei em primeiro lugar. No segundo dia, na final, fiquei em segundo lugar. Eles me derrubaram. Eles conseguiram dar aquela... Mas tudo bem. Em segundo lugar, era uma grana legal. Paguei todo mundo. Sobrou uma grana para mim. E conheci aquilo que futuramente seria a minha banda. Porque daí, na sequência disso, veio um convite. Eu era rotaractiano, fazia parte do Rotary de Jovens aqui na nossa cidade, Curitiba. E eu fui convidado, eles já sabiam o que eu cantava, fui convidado para fazer um baile. Marcelo, você tocaria o baile para nós? Cara, desafio. E eu era, sempre fui movido. Movido pelo desafio. Cara, eu topo. Quanto tempo eu tenho? Você tem... Cara, a conferência vai ser daqui seis meses. Você tem seis meses, cara. Topa? Topo. Cara, fui até as... Lembrei daqueles meninos, fui até as deles e os convidei. Cara, vocês querem fazer comigo um ensaio para a gente fazer um baile? Eu pago legal. Eu sabia que na época, assim, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu paguei na época, assim, em dólares. Eu paguei, acho que uns 150 dólares para cada um, porque o Brasil estava vivendo uma moeda muito instável na época. Eu lembro. Isso foi em 97. Eu lembro. O dólar era uma moeda corrente aqui porque era muito maluco. A gente não sabia... Vocês nem sonham o que a gente fez. Cara, era uma inflação muito grande. A galera falava em dólar, aqui, tantos dólares. Você ia comprar um computador, é dólar. A gente estava vivendo um momento de inflação muito grande no país. Então, assim, como eu cobrei o baile em dólar, a gente... Até para os... Era em Prudentópolis o baile. Eles também queriam fazer uma coisa que eles soubessem quanto que eles iam gastar no final. Então, a gente fez um contrato em dólar e eu paguei em dólar. Você veja, 150 dólares hoje... Caio 5 mil reais. Você entendeu, gente? Era bacana. Então, assim, todo mundo ensaiou comigo. A gente fez um... Cara, hoje, para tocar um baile, só curiosamente, só para você ver, Daniel, um baile hoje demora umas 4 horas de música ao vivo. Você multiplica por 3, cada música tem 3 minutos, você precisa ter 120 minutos. São 4 horas de música, 60... 240 minutos... Não, 240 músicas. Não, 240 músicas não. você tem... 60 minutos... 60 da... Você tem que ter 80 músicas. Porque cada 20 músicas dá 60 minutos. Você tem que ter 4 horas de música ao vivo. Você tem que ter, em média, 80 músicas. Você compôs tudo? Não, eu tive que... Não, eram músicas conhecidas, mas a gente tinha que ter uma banda que soubesse, juntos, cantar pelo menos umas 100 músicas. é música pra caramba, né? Por isso que tem que ser valorizado, o lance da grana, o cara tem que ir lá pegar o violão dele, estudar a cena. Elas formaram um repertório. E esse repertório não podia ser só de um estilo musical também. É, porque é um baile, você vai pegar todos os gostos possíveis. E eu tinha esse perfil, porque quando eu tava nos festivais, sempre no final do festival, do dia da final, tinha um baile com a banda que tocava o festival. Ao longo de sete anos e meio, eu aprendi a fazer um baile. Né? Entendi, claro. Eu cheguei até a ser convidado, muitas vezes, pela banda, a cantar com a banda. Eu já era um profissional da música. Marcelo, você faz aí umas quatro músicas com a gente no baile? A gente te paga um cachezinho. Eu ia e subia no palco, já começava a aprender. Porque é diferente você ir e cantar uma música e você ter que levar a noite inteira cantando. É. É diferente. E manter a energia. E manter a energia, isso mesmo. Saber fazer os ápices, o lance do baixar o clima, levantar, porque você tem que baixar para levantar novamente. É, exatamente. Senão o galera também não aguenta quatro horas. Não é só em cima, em cima, em cima. Não. Dar o espaço para a pessoa cantar com você, porque o brasileiro gosta de cantar. É verdade. Ele não gosta de ouvir você cantar, ele quer cantar com você. É. Pode ver que às vezes você vai num show e se o cara não deixa você cantar junto com ele, pô, cara, o cara não foi comunicativo. Não levou a plateia. Você já ouviu essa história assim? Pô, o cara só cantou. É. Só cantou. Na verdade, aconteceu isso comigo. Eu fui em poucos shows na vida, assim. Porque eu tenho um problema com a multidão. Sim. Não gosto de multidão. Então eu fui em dois shows. Tem um pânico, assim. É uma coisa... Desconforto. Não chega a ser um pânico, mas é um extremo desconforto. Certo. Então eu não gosto muito. Fui bem poucos. Acho que se eu fui em quatro shows na vida de música, foi muito. Mas eu fui em dois acústicos, no Olimpa, lá em São Paulo. E fui convite da MTV. Legal. Eu fui no do Capital Inicial, que foi a gravação lá do... Maravilha. Do acústico. Do Dinho. E depois eu fui... Não. Aí eu fui no Dudinho. Aí eu ganhei mais um. Dois, três dias depois do Skank. Olha que beleza. Só que o Dudinho... O Dudinho, meu, era um... O cara é um showman. É uma energia total. Ele troca ideia com a plateia. Isso mesmo. Ele consegue levar... E eu... Pô, eu tava sentado numa mesa com o garçom me servindo. Isso eu não tava achando massa, entendeu? Não tava em pé. Certo. Mas assim, uma energia. O show, eu curti demais. Três dias depois, eu fui no mesmo... Samuel Rosa. Samuel Rosa. Ele entrou, tocou, 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 tocou. Tudo em pé. Chegou metade do show, eu tava com o brother, né? Eu falei, meu, o brother... Não tá legal. Eu tô em pé, tô cansado, lotado. Eu tô embora, vamo embora. Mas aí foi a sensação que eu tive. Você viu? Tocou, tocou, tocou. E é uma baita de uma banda, cara. O Skank... Não, é uma baita de uma banda. E é isso que eu te falo. Não traz uma energia, não anima a galera. Eu acho assim que o brasileiro... Ele gosta de se comunicar. Tá junto, tá junto. Tá junto. Eu estou inserido no teu trabalho? Então, a dica que eu pudesse dar pra alguém... Se você fosse... Tá ouvindo a gente aqui hoje e você quer montar sua bando... O seu estilo de trabalho... Cara, busque trazer a pessoa pro teu trabalho. O que eu tô fazendo... Conecta as pessoas. Entende? Traz conexão... Divide energia. Sim. Porque às vezes eu tô aqui falando com você e eu já tô conseguindo te arrepiar. Isso. Então, eu trouxe isso também dos festivais. Porque eu... Essa era a missão. E eu consigo... Colocar isso nas minhas canções. Quando eu vim pra Curitiba e tentei me comunicar no início, era difícil. Porque as pessoas queriam mais que eu cantasse. É o famoso presença de palco, né? Porque eu queria que eu... Vamos lá, que eu tá comigo! E as pessoas queriam só que você cantasse. Mas eu descobri... E daí eu ainda vinha... No início foi até engraçado. Eu ainda vinha de blazer. Eu cantava num estilo que não era do curitibano. O curitibano era mais despojado. E aos poucos eu fui me despindo disso. Entendendo que eu tinha que ser um pouco diferente. Você criou a comunicação com o teu público. Você foi entendendo o teu público. Eu tinha que tirar aquelas vestes e vir pra uma coisa mais moderna. Consegui fazer isso ao longo do tempo. Não foi fácil. Porque personalidade, né? Você criou a personalidade durante sete anos e meio e você mudar de repente também é complicado. Mas eu consegui. E daí veio de novo essa ideia. Já estávamos em 2000 daí. Já tinha a minha banda. Já era Le Figaro. Não, aí que tá. Aí você formou o Le Figaro com essa galera. Essa galera. E daí precisava de um nome. E por que não ficou Le Figaro? Não ficou Le Figaro. Porque o nome do jornal é Le Figaro. Isso. E ficou Le Figaro... Então você botou mais um R. Um R mais um O. Ah, mais um O. É verdade. E ficou assim porque eu fiz uma numerologia. Ah! Na época eu quis saber como ficaria pra mim usar melhor esse nome. A gente chegou num consenso. Galera, ó. Nomes aqui. Aí surgiu quatro, cinco nomes. Aí você tirou do jornal. Daí eu falei. Cara, eu tenho um nome que eu acho legal. Queria apresentar pra vocês. Eu sugiri dois nomes. Pegasus. Que eu tinha aquela questão da ave, da coisa que voa. E o Le Figaro. Mas o que é Le Figaro, Marcelo? É um jornal francês. Só que tem uma história pra eu ter esse jornal francês que eu fui até lá. Do Figaro, Figaro. Por que Le Figaro? Porque existia o personagem Figaro, que era a época da França, que tinha o rei francês lá. Que o Figaro era um personagem, era aquele bobo da corte. Aquele palhaço que fica do lado do rei, que faz o rei sorrir, que brinca com o rei. E com... Ele vinha... Faz alguma coisa... Receba os meus convidados. Aquela coisa do... Então tinha essa empatia do receber as pessoas, se comunicar com as pessoas. E detalhe que eu gostei muito. Ele era o faz-tudo do rei. Ele era o confidente do rei. O que levava a mensagem do rei pra uma gatinha. O que sabia das coisas... Só ele sabia as coisas do rei. Então eu falei assim, gente, eu acho legal isso pra nós. Fazer de tudo um pouco para agradar as pessoas. Recepcionar, ter a empatia, guardar segredos, saber dividir, saber ouvir. Então tinha toda essa história no Le Figaro. Muito mais legal que Fênix, por exemplo. Você entende? Então assim... E daí eu falei, mas vamos fazer uma numerologia pra ver o que esse nome combinaria com a gente. Aí a gente foi fazer uma numerologia. Aí na numerologia é que a pessoa falou, olha, eu acho legal. Só que eu acrescentaria um O e um R a mais para impulsionar a fonética do nome. Ao invés de ser Le Figaro, você empurrar pra frente. Le Figaro. Aí assim... É legal essa sonoridade. Pô, então cara, fechou. E deu muito certo. Tá, mas a partir daí você junta a banda e começa a produzir, compor. Fazer um trabalho... Composição sua. De composições. Tá. E de apresentações, porque em Curitiba também tem essa. Você não consegue fazer só o seu som. O Curitibano é movido a sucesso. O que que tá tocando? Qual é a levada do momento? Então eu também consegui convencer os meninos que estavam comigo. Talvez até porque eles eram mais jovens do que eu, de que nós tínhamos que surfar a onda. Hum, entendi. Bom, inteligente, estratégico. Primeiro, a pergunta é assim. Vocês amam a música? Porque eu amo. Ah, eu amo. É o que eu quero. Então nós precisamos viver dela. Ok? Exatamente. E pra viver dela nós temos que ser bons. Primeiro, porque isso eu aprendi com o meu pai. Quando eu tive que chegar no meu pai e dizer, pai, eu quero cantar. Eu não quero ser engenheiro elétrico. Porque eu fazia eletrotécnica no Cefete. E eu tava no fim do oitavo período. E cara, era hora de decidir. Eu cheguei no meu pai e na minha mãe. Minha mãe ficou meio brava. Mas eles sempre foram muito de me apoiar em tudo. Isso é bom. E o meu pai, ele era aquele cara que dizia sempre firmemente. Cara, seja bom. Seja melhor no que você quiser fazer. Você precisa tentar ser o melhor. Porque o mundo é competitivo. E eu tentei passar isso pros meninos da minha banca. Temos que ser os melhores. Ou você só chega... Você só consegue ser o melhor se você traçar uma linha pra cima. Porque assim, se você traçar uma linha reta... É mediano. Você é mediano. É mediano. Mas se você olhar pra cima e você chegar na metade do caminho, você ainda consegue olhar pra baixo. Exatamente. E ver os medianos, né? Exatamente. Então eu sempre falo, cara, temos que ser bons. Temos que tocar o que o povo quer ouvir. Não somos nós. Se queremos viver de música no princípio, não somos nós que vamos ditar as regras. Vamos seguir as regras. Exatamente. E vamos propor. Você não nadou contra a maré, né? Você foi estratégico. É isso aí, Daniel. Foi estratégico. E vamos propor. Aham. Pô, daí no meio desse caminho de tocar o que as pessoas gostavam, vamos tocar uma nossa. Exatamente. E só vamos dizer que é nossa depois. Vamos jogar no meio. É estratégico. Isso aí é estratégico. Saca. Porque às vezes se você fala que é sua, o cara já vai te julgar. É. Ah, pô, o cara vai deixar de tocar o sucesso pra tocar na dele. Lá vem chatice. Nossa. Não conheço essa música. É. Você joga no meio, o cara tá embalado. O cara já taca a mãozinha batendo ali, daí depois já é tarde, cara. Gostou. Já gostou. Não vai com pré-julgamento. Exatamente. E foi legal. E foi legal porque foi uma época que a gente, isso foi, a gente começou, a banda começou em 97. E nos anos 2000, você vai lembrar, veio, não sei se você já tava em Curitiba, Daniel. Tô há quatro anos aqui. Ah, então. Em Curitiba, no ano 2000, se lançou um grande projeto cultural em Curitiba que eu acreditava que ia ser o maior centro de eventos que era pra ser da América Latina, chamado Estação Plaza Show, que é onde hoje é o Estação. O Shopping. O Shopping Estação. Ah, legal. Ali, tudo que foi feito no Estação foi pra ser um, era uma ideia latino-americana de um pessoal que veio com uma grana de fora pra lançar um grande centro de shows. Então era pra ser uma arena de show. E ele foi, por um tempo. Ah, foi? Foi. Nos anos 2000, foi lançado, tinha o melhor som que existia na América Latina. Você diz acústica do lugar. Acústica e equipamento sonoro. Ah, tá. Era estruturado. Nossa, era top. Grandes shows nacionais. Grandes shows nacionais. E uma agenda cultural que começava meio-dia e terminava às 10 horas da noite. Shows no palco, ali onde hoje é a Praça da Alimentação, tinha um palco e você comia, se alimentava ouvindo música. Sensacional, cara. De duas em duas horas, tinha um artista subindo no palco. Artistas regionais, locais, e no final de semana artistas nacionais. Mas já era shopping também. O ano ele inaugurou. Ele era shopping. Ah, eu entendi que depois era o shopping. Tá. Ele era um shopping, só que de entretenimento. E morreu. Ele tinha um... Desculpe aqui falar. Ele tinha os fast foods, tinha algumas lojas. Você tem uma ideia como era um shopping de entretenimento? Ele tinha o Parque da Mônica, do Maurício de Souza. Ah, puta, eu fico quando era criança. Cara, eu realizei um dos meus maiores sonhos. A banda Le Figaro tocou dentro do Parque do Maurício de Souza. Eu toquei pras crianças junto com a Mônica, com o Cebolinha, com o Cascão. Cara, show de bola. E o que aconteceu com esse projeto? Então, deu muito certo por um período. Foi onde a minha banda explodiu pra Curitiba. Que legal. Foi quando a gente ali dentro, em julho de 2000, eu gravei ao vivo o nosso primeiro CD. Ao vivo lá? Ao vivo lá. Numa segunda-feira. O tempo tava frio como hoje, mas ele tava ainda, além do frio, ele tava chuvoso. Aquela garoa. Então, foi um desafio. Só que a gente já vinha numa balada de um sucesso muito popular com a juventude de Curitiba. Os estudantes de Curitiba. Era uma época do axé muito forte em Curitiba. O axé music, da música baiana. E nós éramos a banda que mais tocava axé em Curitiba. Uma das mais conhecidas do gênero musical. E a gente gravou o CD às oito horas da noite, de uma segunda-feira no dia... 3 de julho de 2000. E a gente conseguiu colocar 6 mil pessoas ali, naquela praça de alimentação. Cara, você consegue... fechar os olhos e olhar isso. Eu consigo. Então, ali eram as pessoas... Tanto que, pra você ter uma ideia, nós tivemos Copa do Mundo em 98, certo? Onde o Brasil tragicamente perdeu pra França na semifinal e tal. Nós tocávamos lá todos os jogos do Brasil. Durante, não. Durante a... A gente fazia o antes do jogo. Parava o jogo. Tinha os telões ali. O shopping recebia 30 mil pessoas pra assistir o jogo. É muito top, cara. Ele conseguiu atingir tudo que ele queria aquele shopping. Só que o que que acontecia? O Curitibã... As pessoas que pagavam... Os donos de cada quiosque do shopping... Quem ganhava mais eram os caras que trabalhavam com alimentação. Os que trabalhavam com as vendas de roupa, com as outras coisas. Eles não conseguiam ganhar. E o preço era igual. Eles começaram a reclamar. Cara, isso não tá sendo legal pra nós. E daí eles começaram a fatiar o shopping. Tipo... Ah, vamos diminuir isso. Vamos fazer aquilo. E quando... Na virar... E daí eles venderam... Esse grupo... Antes de mudar a ideia deles, porque era um sonho, eu acredito, deles. Antes deles fazerem a troca de conceito, eles venderam o shopping. E eles venderam, na época, pra um grupo evangélico. E esse grupo evangélico transformou o shopping no que ele é hoje. No shopping. Você vê que... Ah, caberia uma música ali naquele shopping na Praça da Alimentação até hoje. E quem quer ouvir música hoje tem que ir no barzinho que tem música ali, porque é música lá pra todo mundo ouvir popularmente. Tem mais. Então... Mas o shopping serviu pra minha carreira. Ele gravei o primeiro CD. E explodiu. Fala no CD. Esse aqui, qual é o número desse CD? Esse é o nosso sétimo CD. Deixa eu mostrar aqui, aproveitar. Esse é o CD que tem uma música muito bacana. Lançou quando esse aqui? Esse aqui foi no início da pandemia. Ah, é novinho esse aqui. Ele tem um ano esse trabalho, porque a pandemia nos prejudicou. Mas ele traz... Deixa eu ver, Lola. Eu acho que eu vou jogar aqui. É, olha que legal. Ele traz uma música que... Não vai ter que chamar... Vou ter que botar nele, né? Chamada Momentos que Vivemos. Melhor aqui em mim? Tá. Então, esse é o CD que traz uma música chamada Momentos que Vivemos, que é uma música que eu faço uma linha meio Wesley safadão, assim. É a última música. Ela é a primeira e a última. Eu coloquei ela com um bônus. É um DVD. E ela tem uma... Isso que eu ia falar. Eu coloquei ela com um bônus, porque ela tem... Eu fiz um clipe dessa música. As outras é só uma música. Mas Momentos que Vivemos, eu fiz um clipe dela. Bem bacana. E ela é uma mistura de axé com uma... De uma levada de Wesley safadão, assim, com gaita e tal. Porque aquilo eu falei, a gente tem que surfar a onda. E o povo tá gostando de ouvir esse tipo de música. E essa é uma proposta que eu trouxe nesse CD novo, que traz os outros grandes sucessos da banda. Sacudir na Jaca, Elle Figaro, Muriçoca, Lua. Músicas que a galera que... Esse aqui é meu? Claro. Ah, tá. Quero muito que você goste e que você ouça. Vou escutar. Vou escutar no carro e vai embora. Legal, cara. Bem bacana. E daí, de lá pra cá, a gente teve que ir se adequando, Daniel. Já se passou muito tempo, né? A gente tem uma banda que tem 24, 25 anos. É a mesma formação? Não. Já mudou. Dessa formação ficou... Dessa primeira formação... Da primeira, é. Só ficou eu. Mas nós ficamos juntos durante 22 anos. Pouco antes da pandemia, a gente começou a entender que cada um tinha que buscar seu novo trajeto. É aquela história do barco. Exatamente. Eu tinha o meu tecladista que caminhou comigo o tempo todo. Ele já estava morando em Santa Catarina, já estava com a família lá mais tranquilinho, gostando muito de tocar mais gaita do que teclado. Outra... Nova fase. Nova fase. E daí ele pediu pra mim chorando, assim, se ele podia descer do barco. E eu, cara... Eu acho, assim, que tem um momento na sua vida que você tem que deixar a pessoa buscar novos carinhos. Sim, está certo. E ele era mais novo que eu. Eu não sei com quantos anos você está, mas eu estou com 52. Eu estou 39 com carinha de 58. Olha que lindo. Que lindo. E eles são bem mais novos que eu, cara. Ele tem hoje 42, 10 anos a menos. Está tempo de você surfar outras ondas. Sim. E daí... Mas a gente continua junto espiritualmente. Quando a gente quer fazer alguma coisa mais legal, a gente... Eu chamo eles, eles vêm correndo. E daí assim foi com outros meninos da banda. E daí nessa época eu já estava começando a cantar mais eventos. Formaturas, casamentos, eventos corporativos. Eu já não estava mais no mercado de competição. Aquele de... Ah, eu preciso. Não, cara. Ah, já começou a fazer de acelerar. Isso, já comecei a ficar na minha, já comecei a querer cantar e voltar para casa. Saca? Sei. Tem aquela época que você é jovem e você quer ir para frente. Dali, se você estiver em Pato Branco, você quer ir para frente. Cara, eu já estava na fase de não ver a hora de chegar em casa. Então, assim, comecei a escolher onde cantar. eu quero cantar e dormir na minha cama. Eu estou numa outra fase. Isso já faz em mais ou menos uns cinco anos que eu estou assim. Então, eu comecei a... Mas eu sempre fui um cara comedido. Eu comecei a preparar a minha banda para isso. Hum, tá. Então, eu comecei a dizer para eles, olha, como era eu que detinha a agenda da banda, eu era o cantor da banda. Barra empresário. É. E o vendedor da banda. Eu sempre deixei as pessoas venderem a Le Figaro. Empresários. Sim. Tanto que cantamos fora de Curitiba, cantamos em Goiás, cantamos em São Paulo, cantamos em Santa Catarina. Realizei meu grande sonho como uma banda que propunha Axé. Fomos cantar em Porto Seguro, cantamos no Axé Moá, cantamos no Barra Mares, cantamos nas casas noturnas de Porto Seguro, onde cantam os grandes artistas. Ainda falta cantar num trio elétrico de Salvador, mas aí eu aprendi... Acertei só. É, mas eu aprendi com o Pierre Onassis, que é um dos meus grandes parceiros de música. O Pierre é o compositor de algumas músicas comigo. O Pierre é o compositor de Ivete Sangalo, era o ex-cantor do Holodum. Ele é meu parceiro de músicas. Você teria saco ali em pique para aguentar horas em cima do seu elétrico. Cara, eu amo cantar. Então, assim, o carnaval eu ainda canto. Eu ainda canto nos carnavais. É, você fala que o carnaval ainda é bem forte no carnaval. Sou, sou muito forte no carnaval. Eu acho que somos a banda número um do carnaval ainda de todo o sul do Brasil. Que legal. Sabe? Somos a banda que, se você buscar lá, banda para carnaval no Paraná, no sul do Brasil, vai dar Le Figaro. Tá. No Google, no YouTube, vai dar Le Figaro. Tá. Então, eu ainda sou... Eu já estou vendido para o carnaval de 2022. O que eles... É, só para ter uma ideia, assim. Eu estava em 2020... Você bomba bem nas lives, né? No momento, você deu uma boa bombada aí. É, dizem... Eu tenho alguns amigos meus que falam assim que eu sou o rei das lives. Mas, assim, na realidade, assim, a live... Eu demorei até para começar a fazer minha primeira live. Eu fiz em maio. do ano passado. E você vê, a pandemia começou em março. Então, a minha primeira live eu fiz em maio. Eu passo março, abril, maio. Eu vim em maio, fiz a minha primeira live. E de lá para cá, fiz sete lives. E estou para fazer minha oitava live agora no mês de agosto. Que são sempre lives temáticas que eu faço. E agradecer aqui todos os meus amigos. Eu não chamo de patrocinadores. Eu chamo de amigos culturais que eu trouxe ao longo da minha carreira musical. Que eles me ajudam na minha live para que eu pudesse viver, continuar vivendo de música mesmo em pandemia. Mesmo em pandemia. Poder fazer o show. Então, assim, meu objetivo de entrar na live era de cantar e de também, como eu sempre falei para todo mundo na minha live, cara, eu sou um músico e eu só ganho se eu estiver cantando. Se eu não estiver cantando, não tenho caché. Eu sou autônomo. Minha esposa que ficou brava comigo a vida inteira, diz assim, que eu não me preparei, aí eu não paguei para ter uma aposentadoria. É porque, na realidade, eu como músico, eu nunca pensei em me aposentar. Eu pensei assim, que eu ouvi uma entrevista do Neymar do Grosso essa semana, ele está fazendo 80 anos e está cantando. Caramba, ele está com 80 anos já. Você vê que massa, cara. Nossa. E se você ver o corpo do cara, ele é sadio. Ele está com a mente sã, corpo sã. Assim que eu quero chegar. Quero chegar cantando. Para poder dizer para as novas gerações que se você levar uma vida de corpo sã e mente sã, você vai cantar e vai fazer o que você quiser até a idade que você quiser. Porque se for um astro do rock doidão, vai durar até os 27, como é o... É. Cara, eu ouço, honestamente, cara, eu ouço o Freddie Mercury até hoje. Cara, que era aquela voz, cara. É incrível. Aquela voz não existe, cara. Não é verdade? É incrível. Aí você vai falar, cara, Jenny Joplin. É. Cara, mas o que eles fizeram na contrapartida? Muita droga. Vida louca. Vida louca, cara. Cara, então assim, se você é pai, se você é mãe que está nos ouvindo agora, eu vou seguir o Marcelo da Leifigarrou porque ele tem um conceito de vida. Então assim, eu acho que a gente veio... Todos nós temos uma missão aqui, Daniel. Talvez a sua missão agora que você está curtindo fazer podcast seja uma missão para a sua nova vida. Então assim, é de levar conteúdo. Exatamente. E é de levar proposta. É. E a minha proposta, se eu posso deixar algum recado, é dizer assim, faça muito o que você ama, mas faça consciente. Que você possa ser exemplo para alguém. Exatamente. Exemplo de vida. Exemplo de... Pô, como que é o Marcelo família? Pô, o Marcelo fala de família, mas ele tem uma. Pô, o Marcelo vem aqui e fala de que bebida não é legal, que cigarro não é legal para a voz, mas ele fuma. Saca? Então assim, ser coerente. Sim. Entendeu? Não tenho nada, veja bem gente, não tenho nada contra quem acha que isso é legal. Eu estou aqui dando o meu depoimento do que eu acho que é bacana para mim. Exatamente. E se você achar... E dentro dos teus objetivos. E se você achar que é legal, pega para você. Exatamente. Você não é o dono da razão, você só... É a tua opinião, segue quem quer. Exatamente. Exatamente. E daí eu... Só que como são valores, eu sempre quis passar isso para aqueles que estavam do meu lado. Ó, para ficar comigo não, cara. Então eu tinha a escolha. Eu poderia escolher. Então eu escolho tocar com esse, com esse, com esse, e aqui tem regra. ó, a gente vai fazer um casamento. Nós fomos contratados para tocar o casamento. Para animar o casamento. E não para beber no casamento. Não para ficar louco no casamento. Nós somos a diversão das pessoas para o casamento. Entende? Então, e foi assim que também hoje eu faço parte de um site que divulga o trabalho de vários artistas chamado casamentos.com. Ele é um site espanhol, é o maior site do planeta nesse evento, nesse quesito eventos. Ele divulga DJs, divulga tudo que você busca para fazer o seu evento de casamento. E hoje, dentro deste site, para todo o Paraná, nós somos a banda número um desse site. Nós somos cinco estrelas que a gente fala. Nos últimos cinco anos, e o que é legal ser cinco? O que é ser cinco estrelas? É quando você faz o evento e a noiva ou o noivo entra lá no site e dá o depoimento sobre o seu trabalho. Ah, isso é meia venda, né? E detalhe, eu não posso interferir naquilo naquilo que ela escreveu. É genuína. É genuína. Eu não tenho como chegar lá e ligar ou tira esse negócio que a menina disse que nós tocamos mal. Não tem como. Não. É depoimento. Caramba. Então, assim, nós temos lá nos últimos anos, 43 depoimentos. Somos cinco estrelas. É muito legal isso. Isso é, cara, é como se cada vez eu ganhasse uma medalha. Oh, medalha de bronze, medalha de prata. Sabe aquela coisa? É bem legal. Lola, como o tomo de tempo? E isso é o que a gente faz hoje, Daniel. Então, uma trajetória que começou na música de barzinho, depois passou para uma música de CD, de shows, propondo os CDs. até hoje fazemos shows. Mas fazemos shows assim, corporativos. Aniversário da cidade de Paranaguá. Você já está mais nessa linha aí. Uma coisa mais tranquila. Isso. Vamos lá fazer o aniversário de 373 anos de Paranaguá. Vamos lá. Faz o show. Festa da Tainha, das Nações. É. Festa do Agricultor lá em São João do Triunfo. Vamos lá e tocamos uma hora e meia e fazemos o nosso show. Você não faz mais aquela coisa louca de fazer um show três, quatro vezes de semana. Você vai, escolhe o que vai. Temos uma agenda hoje que tem uma média de oito shows por mês. Pô, mas ainda puxado, então. É legal. Da minha cabeça é puxado. Vou fechar uns três por mês. Não, eu ainda faço uns oito shows por mês. Tem mês que faz seis. Mas na média, ano, porque eu acho assim que o brasileiro também não tem esse hábito. E aí vai mais uma ideia para todos os artistas e músicos e pessoas que vivem da arte. não leve sua vida o que eu estou ganhando por mês. Não, o que eu ganhei esse ano? O que eu consegui? Porque o europeu, o americano, quando ele vai falar da vida dele financeira, ele fala do ano. Do ano, é. Do ano. Ele projeta o ano. O que eu quero para o meu ano? Então, olha como isso é interessante. Como eu já pratico isso há muito tempo. quando começou a pandemia, quando foi decretado dia 15 de março, eu sei aqui na minha memória, de 2020, eu já tinha fechado para a banda Le Figaro, no ano. Dia 15 de março, eu já tinha 23 shows fechados para 2020. Nessa semana que decretou, eu tinha tocado no dia 14, desculpe, eu tinha tocado no dia 13, no dia 14 e no dia 15. E acabou ali? Acabou. Quando eu desci do palco no dia 15, eu lembro onde eu estava. No dia 14, toquei um casamento. No dia 15, eu toquei na Associação Banestado, no litoral. Era um evento do Ciemaco. O Ciemaco é, inclusive, é uma das pessoas que me dá muito apoio cultural. O Ciemaco e a FEACONSPAR são dois órgãos do Paraná, são dois sindicatos que cuidam. Olha que legal, Daniel. Eles cuidam do pessoal que trabalha no asseio. Essas pessoas mais simples. Os catadores de lixo, os que limpam os banheiros dos prédios municipais, estaduais e federais. Essas pessoas de classe, da limpeza pública. Então, eu toco para eles um evento que eu acho maravilhoso. Eles fazem um evento todo ano que é o Dia Internacional da Mulher e o Dia Internacional da Família. E eles levam todas aquelas mulheres que nunca viram o mar, cara, para conhecer o mar. e daí isso acontece lá na... Por que na Associação Banestado? Porque a associação consegue receber duas mil pessoas ao mesmo tempo. Hospedar. Olha que bacana. E eu toco para essas duas mil mulheres. Imagina você tocar para duas mil mulheres numa noite. Isso é um frenesí, né, cara? A mulher nem louqueste lá. É uma loucura, cara. É uma loucura, porque daí nessa noite elas podem beber. É festa, cara. Elas se abalharam um ano inteiro. Rapaz, primeira vez que eu fui já faz uns sete anos que eu toco lá. O Manassés, que é o presidente... Ô, presidente, um abraço. O presidente Manassés e eu lhe viram e falaram para mim, você está preparado para ser rasgado? Para rasgar em sua roupa? Eu falei, opa, vamos lá, né? Eu vou me proteger. Rapaz, é incrível. É uma loucura. É show nacional. É como se você tivesse um show nacional. Legal, cara. É muito legal. Eu tenho vídeos no YouTube disso. Procurem lá. Banda Le Figaro, festa na Associação Banestado. Procurem. Cara, é loucura. Eu andando no meio delas, porque eu desço, eu sou um cara meio doido mesmo. Eu desço, estou lá cantando Boate Azul, por exemplo. Meio das Mulheres, volta de cueca para o palco. Cara, é loucura. É doido. Que legal, cara. Mas é bacana. É aquilo que você falou, é passar energia, é trans... Presença de palco. É transcender ao normal. E daqui para frente, já voltou até show marcado para você? Olha que legal. A gente precisou remarcar muitas coisas, né? Tá. Eu tive só um cancelamento daquele início. Eu tive apenas um cancelamento. Ele cancelou que já era. Eu tive que cancelar porque a noiva ficou grávida e resolveu não fazer mais o casamento. Era um casamento. E daí eu tive... Eu tive que remarcar para 2022 a maioria. Eu tenho muitas coisas que eu vou começar a fazer agora, a partir de agosto. Já vai retomar agora. Eu tenho um sábado agora, eu tenho um casamento para fazer. Acústico, vai ser o primeiro casamento acústico que eu já toquei na minha vida, não vai ter dança. As pessoas vão me ouvir cantar. Isso vai ser novo para mim. Eu até vou filmar isso, depois eu vou pôr no meu YouTube, no meu canal, porque vai ser uma novidade para mim. Eu vou propor para as pessoas... É como se... Aquilo que você falou, você lembra o que você falou do show que você foi ver? É o show que eu gosto. Você foi ver o Capital Inicial. Sentado. O Dinho era o Preto. Mas era uma puta. Acústico em TV. Mas você foi ver ele cantar lá. Que país é esse? Sentadinho, estava achando o máximo. Porque ele era amigão. Estava só o meu pezinho. Ele deve ter cantado Que País é Este? Não, cantou tudo. Ele cantava com a galera. Porque ele era muito amigão do... Ele era muito amigão do Renato Russo. Se você ouvir os filmes, eles contam. É que não aparece na edição do Unplugged TV. Mas ele... Ele deve contar, né? Conta um monte de coisa, mas os caras cortam. Porque é um problema. Ele deve ter contado as grandes travessuras deles, né? Porque era uma época da liberdade, cara. É. Eles eram... Na época dos anos 80, eles eram bandas de Brasília, e que se conheciam todos eles em festivais. Aquilo rolava muito festival de banda. E eles eram muito amigos, cara. Entendeu? E eu acho isso muito legal. Eu tenho muitos amigos, cara. Eu sou amigo do... Do pessoal do Blindagem. Que, na minha opinião, assim, são os caras... Se a gente tivesse que lembrar de alguém, do Paraná, eu acho que foram os caras que foram mais longe. O Ivo do Blindagem. Saudoso Ivo, que já faleceu. Eles tiveram com música na Globo, cara. Eles tiveram com música... Entende? Eles foram cantar no Texas, cara. Eu falo com o Alberto. Eles viveram um ano e meio fazendo country no Texas. E é uma banda paranaense, cara. Que legal. Hoje, para você ter ideia, eles são meus amigos. Ele é dono... Um deles é presidente da Abramos, que é a associação que eu faço parte dos compositores nacionais. Ele é presidente da Abramos. Um deles é presidente da Abramos aqui no Paraná. Então, assim, nós temos um celeiro cultural e de música em Curitiba, aí no Paraná, que também vale apenas ser enaltecido. E somos amigos. Cada um foi buscar o seu caminho. Sensacional. Eu continuei no Axé, e apesar de, dentro do nosso trabalho, ter uma proposta em algumas músicas românticas também, porque eu acho que falar de amor sempre é muito bom. É uma receita que dá muito certo. E a gente deu muito certo falando de amor. Então, daí a gente faz uma mistura ali no nosso amor de uma música soul, com pagode, uma coisa legal. Vale a pena. Deu muito sucesso para a banda. E a gente canta nos nossos shows de hoje músicas nossas e músicas que fazem sucesso. E que... Porque eu sempre falo assim, que música boa, ela não tem idade. Não. Música boa, ela pode ser cantada a qualquer tempo. Exatamente. Né? E a nossa agenda, ela está, de agora para frente, ela vai caminhar. Agora é que foram liberados os eventos a partir de 300 pessoas, com distanciamento, tudo aquilo. Mas eu costumo dizer, Daniel, eu acho que você vai concordar comigo, que como o brasileiro, ele é muito... Ele é muito emotivo. Ele quer... Ele quer abraçar, ele quer pular, ele quer... Ele quer estar perto. Então, eu acredito que os eventos no formato que eu sempre me propus a fazer, eles ainda não vão ser para agora. Eles ainda serão para depois de uma vacinação ainda mais avançada. Sim, sim. Estamos com 20% já dos brasileiros vacinados de duas doses. Eu acredito que quando nós tivermos 50% do brasileiro vacinado, porque daí nós teremos assim, 50% vacinado, fora os que já passaram pelo Covid, que são quase... Você viu lá que são 20 milhões? Como é que é o nome? Como é que é o nome? O que é de rebanho? Como é que é o nome? Eu não sei como eles chamam isso. Você sabe o que é? E se o nome, que tem que ser 70%... É, eu acho que a partir de 70% entre vacinados e quem já pegou e já saiu do Covid, eu acho que daí o que vai acontecer? Diminui muito essa possibilidade. E daí, requer a gente, é aquilo que eu falo, você vai fazer um evento, poxa, pergunte para os seus amigos que você vai convidar para o evento. Cara, é que nem a gente fez hoje aqui nós dois, não é? Mas se ela está vacinada... É. Cara, isso tem que ser uma... Passar a ser cultural. É. Vai ser, eu acredito que vai ser. Tomara. Vai ser, vai ser. E se for para ser otimista, eu sou otimista igual você. Eu acredito num mundo diferente a partir de agora. Eu acredito num mundo mais humano a partir de agora. Eu acredito que o ser humano vai aprender a dar valor nas pequenas coisas a partir de agora. Eu acho que algumas mudanças... A gente foi almoçar e aí eu falei assim... Aquela luvinha de plástico. Eu acho que isso nunca mais vai sair. Essa veio para a pandemia e vai ficar. Exatamente. O passar um álcool nas mãos. O higienizar as mãos. Porque nós vamos passar isso para os nossos filhos. Eu tenho uma sobrinha minha chamada Laira. Ela tem sete anos. E a gente fala muito sobre isso. Ela está voltando às aulas agora. Porque o Paraná volta às aulas. E eu passo muito isso para ela e você vê que ela já aprendeu. Pois é, né, tio? Eu tenho que cada vez que eu mexer em alguma coisa eu tenho que me higienizar, né? Exatamente. Tenho que usar a sua luvinha. Eu tenho que usar... Eu vou levar três máscaras, tio. Ótimo. Faça isso. Então, assim... Nós adultos passamos para as crianças e viraram uma cultura. Porque tudo aquilo que você faz no seu dia a dia você passa a fazer mais vezes. Dizem, Daniel, que aquilo que a gente pratica durante 21 dias... Vira hábito, né? Vira um hábito. Eu acho que nós estamos fazendo há quase um ano e meio, né? É verdade. Já virou mais do que hábito. Marcelo, adorei você ter vindo aqui. Ô, meu queridão. Para a gente encerrar... Por favor. Em duas coisas. Como é Curitiba Podcast é o pano de fundo. Ô, bacana. Eu sempre faço duas perguntas para o meu convidado aqui no final. Uma. O que mais você gosta em Curitiba? Como cidade, infraestrutura. Se é o parque, se é o trânsito. O que você mais gosta em Curitiba? Eu gosto da nossa cidade e da limpeza da nossa cidade. Eu já viajei pelo Brasil inteiro. E tenho o maior orgulho da limpeza que é a nossa cidade. Tem gente que fala que nós somos frios. mas quem conhece o verdadeiro curitibano e aquele que veio morar aqui sabe que isso não é uma realidade. Eu sei que não é uma realidade. E a segunda, se não se comprometer porque você faz evento... Por favor. Um restaurante. Uma indicação gastronômica. Eu acho que legal. Bacana. Se você pode falar para... Maior prazer do mundo. E tanto que vocês vão olhar nas minhas lives eles não estão nas minhas lives como meus apoios. Mas eu toquei lá durante dez anos como banda de apoio como banda que propõe música nos barzinhos. É um bar excelente para ir. Chama-se Hora Extra. Vale muito a pena ficar ali no Bacaxiri. Vale muito a pena você conhecer. Eles têm uma feijoada no sábado maravilhosa. Talvez uma das melhores feijoadas do Brasil. E uma comida de boteco sensacional. Eu proponho você ouvir uma excelente música porque eles são aqueles... O Chico e a Sheila que são os proprietários de lá eles são daqueles que primeiro querem ouvir você para depois chamar você para tocar no bar deles. Boa música. Boa comida. excelente ambiente. Vale a pena. Hora Extra. Valeu, Marcelo. Obrigadão. Valeu, Daniel. Prazer estar aqui com você. Obrigado, cara. E olha, espero que eu tenha contribuído. Amo essa cidade e parabéns pelo sucesso do teu podcast. Obrigadão, cara. Obrigadão. Valeu.